Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e no vídeo anterior nós fizemos essa belezura, máscara infantil, né? Essa aqui é uma rosinha para uma princesa. E eu deixei os moldes disponíveis em PDF no tamanho PPPMG. Hoje nós vamos aprender a fazer os tamanhos PPPMG, mais do que justo, né? É muito simples esses moldes, né? Mas o que leva mais em conta é o tamanho também, são os tamanhos, né? As medidas. Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link está aqui abaixo também. Esse grupo é para os inscritos do meu canal. Quem tiver interesse, se inscreva no meu canal e peça a participação que eu aprovo. Mas se não quer entrar no grupo e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, eu fico muito grata, tá? E ajuda bastante. Vocês já estão me ajudando bastante se inscrevendo no meu canal. Tá? Eu entendo como uma forma de retribuição pelo que eu faço. Tá bom? E aos meus seguidores, um grande beijo. Se cuidem. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Tá? Me sigam no Instagram. Tá? Então, vamos começar a fazer... Olha, olha quanto molde aqui, gente. Vamos fazer esses quatro aqui, passo a passo. Tá? Vamos lá, então. Então, vamos fazer os moldes, né? P, 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 M e G. Né? Vou fazer com elástico regulável, porque aí dá pra... É menino, usar, criança, que varia muito. É como o nosso rosto, né? Que a gente tem... Alguns tem o... É magrinho, mas tem o rosto mais cheinho. Outros é... É cheio, mas tem o rosto mais magrinho. É igual criança, né? Tem criança que tem seis anos, usa roupa de dez. Tem criança que tem seis anos, usa roupa de quatro. Então, é muito relativo. Vamos lá. Vamos começar pelo PP. Esse PP, normalmente, ele dá pra usar criança de dois anos até quatro, seis anos, sabe? Por isso que eu tô botando o elástico regulável. Vamos lá. Vocês vão precisar cortar. No total aqui, eu cortei... Pra poder fazer o molde. Eu cortei 11 por 12 centímetros. Mas pra começar a fazer a máscara, nós vamos precisar marcar... 8,5 por 12 centímetros, que é a altura. Aqui a dobra do tecido, tá? E vamos começar por aqui, peraça lateral. Onde eu marquei... Fiz essa marcação, né? Dos 8,5. Vamos entrar aqui... Três centímetros. Aqui também... Três. Três e três. E vamos fazer essa ligação aqui. Aqui, 5,5. Vamos marcar três. Aqui. Tá? Na verdade, não vamos considerar o 5,5. Vamos marcar daqui pra cá, três centímetros. E vamos entrar, descer aqui, apenas 0,7. Não é um centímetro, tá? Menos de um centímetro. Porque essa máscara aqui é bem pequenininha. 0,7. E vamos fazer isso, olha. Marcar. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Sugiro que faça isso, olha. Assim. Vem bem aqui, dá só uma curvinha aqui, assim. Pronto. Fazer uma curvatura aqui. Aqui embaixo, é a mesma coisa. Três e mais três. Três. E mais três. E vamos fazer só essa... Essa ligação aqui. Pronto. Esse aqui é o PP. Agora só... Ah, não. Ainda tem a parte do elástico. Já ia esquecendo, gente. Vamos sair, olha. Da onde eu marquei três aqui, vamos sair aqui com um e meio. Um centímetro e meio. E aqui também. Um centímetro e meio. Agora, vamos só riscar. Pronto. É a parte onde nós vamos colocar o elástico regulável. Agora, vamos cortar. Pronto. Esse aqui é o PP. Vamos agora pro P. Olha, eu cortei aqui, porque eu preciso de mais espaço, né? Cortei doze por treze e meio centímetros. Pra fazer a máscara, nós vamos precisar cortar nove e meio por treze centímetros e meio. Tá aqui. Agora, vamos marcar aqui. Três e meio. E também três e meio. Olha, três vírgula cinco e três vírgula cinco. Vamos marcar três. E aqui nós vamos descer 0.7 também. 0.7. E vamos fazer isso aqui. Fazer a curvinha aqui, gente, pra ficar mais bonitinho, olha. Bem pouquinho, tá? Pronto. Agora, vamos logo marcar aqui. Um centímetro e meio. Olha, onde eu marquei três e meio, eu tô saindo aqui com um centímetro e meio. E aqui, agora, eu vou marcar três e meio também. E aqui, três e meio. Vou ligar esses pontos. Pronto. Opa, saiu tão clarinho. Vamos sair aqui com um e meio também. É só fazer essa ligação agora. Pronto. Não, dá falta aqui, ó. Isso é muito simples, tá? Esse molde, olha. Esse aí é o P. Agora, vamos cortar. O P está pronto. Vamos pro M. Cortei aqui um retângulo de... 13 por 15 centímetros. Dobra do tecido. Aqui, vamos marcar. Todos eles têm dobra do tecido, tá, gente? Vamos marcar aqui. 10 centímetros e meio... Por... 15 centímetros, tá? É que vai precisar fazer a máscara, né? Então, vamos entrar aqui. Quatro. Vamos descer. Quatro. Vamos logo marcar aqui. A parte do nariz. Vamos marcar três e meio aqui. E vamos descer um centímetro. Vamos agora fazer isso. Fazer a curvinha aqui. Pra ficar mais bonitinho. Vamos logo marcar aqui embaixo também. Foi quatro que eu marquei aqui. Então, aqui também é quatro. E aqui também quatro. Vamos só ligar os pontos agora. Vamos sair aqui com um centímetro e meio. E aqui também. Um centímetro e meio. Vamos só ligar. Esse aqui é o tamanho M. Vamos cortar. Pronto, gente. O tamanho M também já está pronto. Vamos agora para o tamanho G, que é o último. Aqui eu cortei um retângulo de 14 por 16,5. Aqui é a dobra do tecido. Vou precisar, para fazer a máscara. Cortar. 11,5 por 16,5 centímetros. Vou marcar aqui. 4,5 centímetros. E aqui, 4,5 centímetros. E aqui, 4,5 centímetros. Vamos ligar esses pontos. Aqui, vamos descer 3,5. Tá? E vamos marcar 1 centímetro. Agora, vamos unir esses pontos. Fazer a curvinha. Pronto. Aqui, 4,5 também. E aqui, 4,5 centímetros também. Vamos só ligar esses pontos. Pronto. Vamos sair aqui com 1,5. E aqui também 1,5. Vamos fazer isso. Agora, vamos cortar. Pronto, gente. Olha, todos esses moldes estão com folga para costura. Tá? É riscar e cortar do mesmo tamanho. Então, estão aqui os moldes. Tá? Então, gente, moldes prontos. Olha, né? Agora, só é fazer as máscaras dos nossos príncipes e das nossas princesas. Tá? Deixe o comentário de vocês. Grande beijo. Se cuidem. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo. E aí Obrigado.